Tudo é apenas uma briga ver Foi crescendo, crescendo nas torrentes E de repente eu vivi assim Completamente eu E a minha força amarrada no seu passo E que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor estar dentro de mim Como sonhei um dia Quando o meu mundo era mais longo E todo mundo aqui em si Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria Do meu jeito de imitar Quando a canção se fez mais forte e mais sensita Quando a poesia fez pulir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Não tem desespero Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Com sonhos em mim Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser maior Quando o meu mundo era mais burro e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria O meu jeito de imitar Quando a canção se fez mais forte e mais sensita Quando a poesia fez pulir em minha vida Quando a poesia fez pulir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa E aí Porque eu não sou de... Eu não gosto de ser a minha vida Eu não sei o que é bom, tá? Eu não sei o que é bom Eu não sei, eu nem se preste... Eu não sei o que é que só me falar Eu não sei o que é bom Eu não sei... Eu não sei que ele tem Não tem desespero, você me tornou de coisa No chão, em minha chave, amanhã será um novo dia Certamente eu não sei mais mais Obrigado!